Música Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória centro da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é amarelo Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria Para o futebol artichou maravilha do povão de Mata de São João Aqui no primeiro jogo, dois para a equipe do 21 de janeiro, do técnico Geni Um para o vitória de Dadu, aqui no segundo tempo Campeonato Matense 2014, a elite do futebol Matense Aqui é bom público presente aqui Nas arquibancadas do estádio Cândido Sonales aqui em Amado Bahia Distrito Ecológico de Maté de São João Ali a bola saiu aí Ali a galera presente na arquibancada Aqui o serviço de barro, né? Que é logo ali de frente, portão de entrada Aí 100 metros de arquibancada, capacidade para 1.200 pessoas Com 100 metros de cobertura metálica Bom gramado, boa estrutura aqui O estádio Localizado aqui no distrito de Amado Bahia Distante aí, cerca de 6 a 7 quilômetros Do centro de Mata de São João Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Dois para 21 de janeiro Um para a equipe do Vitoria de Dadu No apito Diego Bota Simbartho e Salvador A equipe do 21 de janeiro está vencendo com os seguintes jogadores Goleiro para Pirulito Seleção Matense Dois para Ademário Três Danilo Quarto Duin Cinco Fábio Seis Tuin Que marcou o gol, né? Segundo gol Sete para Rogério Oito Jao Que também marcou O primeiro gol da equipe Do 20 de janeiro No primeiro tempo Tuin marcou no segundo tempo Nove para Alemão Dez para Leco Onde Sassá Entrou ainda o Valdir Segundo tempo Paulinho, né? E Denilson Técnico É justamente o Genil Aí no banco ainda Denilson Que entrou, né? O Paulinho Voltia E a equipe do Vitoria vai perdendo com os seguintes jogadores Que é o Marcos Goleiro Dois para Jean É... Vinte para Emerson Quatro Lulú Cinco Nen Que marcou o gol no segundo tempo Seis para Rogério Sete Jojó Oito Léo Treze para Papo Dez Didica Onze Ivo, né? Aí no banco Felipe Telo Sorriso José Gilmário Nardinho Jefferson Josafá Trouxe quanto tempo aí? Até a marca dos 30 minutos O Nardinho Da equipe Do Vitoria E outros jogadores não citados Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrente da Vitória Sem transferência no ataque da equipe do Vitoria Segura o goleirão da equipe O 21 de Janeiro Segura o goleiro da equipe do Vitória Exatamente ali o goleiro É o Marcos Dois para a equipe do Vitoria Do primeiro tempo 1 a 0 para o time do 21 de Janeiro Gol marcado pelo Jao Número 8 Que também já foi meio-campista da Seção de Mata Em 2011 No Intermunicipal E também o Jao jogou na equipe Do Camarça ali Sub-18 Aliás, sub-20 Na segunda No campeonato De juniores Da FBF Em 2012 Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí A Corrente da Vitória 2 para 21 de Janeiro 1 para a equipe do Vitoria Aqui no Cândido Saares Em Amado Bahia De manhã tivemos Campeonato do Geni Com dois jogos importantes Lá no bairro do Sempre Verde Aqui mesmo em Amado Bahia Daqui a pouquinho Vai jogar a equipe do Coroas Pegando o time Dom Andaraí Da Zona Rural No segundo jogo programado Aqui no estádio Cândido Saares Em Amado Bahia Distrito Ecológico Tem Maté de São João Sai no ataque ali A equipe do Vitoria Para a Jó Semana rapidamente Corta a zaga Da equipe do Vitória De Dadu Sai jogando com 17 Que é o garoto Bom de bola Que é o Nardinho Semana da Nardinho Tem campo tem espaço Organizador de meio de campo Da equipe do Vitoria Já meteu bola aqui Para quem Para o número 20 Que é o jogador Lateral direito Hermerson Toca a bola Já meteu ali Para o 16 Para o 15 Que é o jogador G7 Toca a bola A equipe do Vitoria Lançamento de comunidade Ali procurando o número 10 Chega a zaga da equipe Furou Rebote Sai goleiro E joga para o mato Esquinado Setor de ponta esquerda Ataque da equipe Do Vitoria No cochilo do zagueiro Da equipe Do 21 Foi lá Pirulito E deu a providência Jogando a bola Para Esquinado Setor de ponta esquerda Aqui no estádio Cães Soares Em Yamada Bahia Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Se viva a vida É com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente A vitória Senta a Luz da Esperança Esquinado já cobrado Pela ponta esquerda Bola sobre 10 Viajaria 15 vitórias Ali testado O zagueiro Do atacante da equipe Do Vitoria Uma bola Assembleia Tiro de meta Para o goleiro Pirulito Fazendo a cobrança Tudo isso aqui No segundo tempo 2 para 21 De janeiro Jogando aí com camisas Verde e blanca Calção vermelho E o time do Vitoria Com as cores Vermelho e preto Do time do Vitória De da dor Aqui as emoções Do Matense Elite 2014 Aqui No primeiro jogo No Canis Soares Em Yamada Bahia É verde que te quero Verde Quem ama a natureza Não destrói a natureza Visite Mata de São João Bessário das povoações Nordestina Fundada ali No dia 15 de março De 1561 Pelo padre Jesuita Gaspar Lourenço Irmão Semeão Gonçalves No Largo Na Colina Sagrada Do Otol Bom fim de Mata de São João E a galera aqui Chegando junto Torcendo Olha os seus ídolos De Vitoria E 21 de janeiro Aqui no Tapete Verde Do Cândido Soares Ali a foto para a equipe Do 21 de janeiro Lá parece que é Bola aqui Da ponta esquerda Ali pertinho da bandeirinha Desquinado Vai para esse já O garoto bom de bola Que marcou o primeiro gol No primeiro tempo Já o camiseta De número 8 Expectativa Para a cobrança Ali jogadores Acupados aqui Na grande área Da equipe Do Vitoria Vai pitar o Diego Mota Pita o Diego Mota Expectativa A cobrança Já a bola sobre Desce Muito forte Por cima do arqueiro Marcos da equipe Do Vitoria Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Esportivas Se vive a vida Com harmonia verde Que te quero verde Quem ama a natureza Não destrói a natureza Visite Mata de São João Cidade Pensário Das povoações nordestinas De um gramado ali A bola continua correndo Solta Rebolando para lá Rebolando para cá No ritmo alegre Maravilhoso Conquistando seu príncipe Jogador Crack talentoso ali Do 21 Mas havia marcado aí Toque do jogador Da equipe Do 21 de janeiro Vamos que vamos Nessa galera Ligue Aí a corrente da vitória Centro da esperança 2 para 21 de janeiro 1 para a equipe Do Vitoria Aqui no segundo tempo Daqui a pouquinho Estão jogando A equipe do Corojo Enfrentando a equipe Do andar aí Da zona rural Ali atirando Vai agindo Sai pirulito E segura Do ataque ali perigoso Da equipe Do Vitória Dedador Vamos que vamos Nessa aí no gramado Continuar tocando bola A equipe do 21 de janeiro Meteu para no 11 Chega junto E cortou o setor De meio de campo Da equipe do Vitorinha Que vai a luta ali Com o número 5 Que é o jogador Exatamente ali O Neu Ali justamente O Neu toca a bola Organizando Lançamento Grande ela Bola sobre desce ali Corta a zaga Da equipe do 21 de janeiro Tudo isso aqui Na marca De 31 minutos Do segundo tempo 2 para 21 Vamos para a equipe Do Vitória Dedador Aqui As emoções Do Matense Elite 2014 No estádio Cândido dos Ares Em Yamada Bahia Daqui a pouquinho As emoções vão acontecer Para o segundo jogo Desta rodada Entre as equipes Do Coroa E se enfrentando A equipe Do Andaraí Da Zona Rural Andaraí Dois jogos Dois derrotas A equipe do Coroa Dois jogos Uma vitória Empate